Vai, 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 vai Oi, vamos lá galera Oi, alôzinho Merda Simbalada Trilipona momentórios Seu rei matou do bom, dentro de sal e som Seu rei matou sou eu, se o moço vai encheu Seu rei matou sou eu Sou macumba Sou macumba Sou macumba Sou, sou macumba Eu vou te levar pro meio da maré Pro meio da maré Pro meio da maré Vai, vai, peraí aqui, vai, vai 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 Eu sou, sou macumba Sou macumba Sou macumba Sou, sou macumba Eu vou te levar pro meio da maré 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 E aí? Eu sou, sou macumba Sou macumba Sou macumba Sou macumba Sou, sou macumba Pra vencer a maré Pra vencer a maré Pra tua risada Pra tua risada Eu vou te levar pro meio da maré 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 E aí, meu amor? Ué! Os problemáticos Valdejois Minimal Quebra! Eu sou, sou macumba Sou macumba E vai! Se inscreva no canal.